O tempo em Bragança foi digno de uma decisão. Logo no início, o Pacheco, do voto poranguense, chegou bem pela direita. Puxou para a perna esquerda, que nem é a boa, e acertou o ângulo. Abbrou para o Rafael Chorão, que soltou esse chutaço de primeira e fez a galera chorar de alegria. Ele mesmo pegou a bola e mostrou muita frieza na frente. Os jogadores nem perceberam porque o Edson Citta aumentou a vantagem do Braga. Legenda por Sônia Ruberti